Música 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 E eu te vou Prego mais Preço a função de reflexão De sensação de reflexão Descansionizar De negação de reflexão Preço a função de reflexão De sensação de reflexão De sensação de reflexão De negação de reflexão Eu morro a ver no seu corpo mexendo Tô te esperando a dor Tô te querendo E aí